Então nessa vídeo aula nós vamos aprender a como criptografar seus dados no Android com o DroidFS. Então aqui no Google digite DroidFS, existem várias formas de baixá-lo, pelo GitHub, pela loja do FDroid, pela Play Store infelizmente não tem como baixar, tá? O que que vem a ser o DroidFS? O DroidFS é um aplicativo open source que permite ao usuário criar volumes criptografados no Android para poder salvar seus arquivos e pastas. E permite também a criação de volumes ocultos, que são somente visíveis na interface do DroidFS. Como diz aqui na sua documentação, ele permite que você armazena arquivos em volumes virtuais encriptados que outros aplicativos naturalmente não conseguem decriptar. Ele suporta o algoritmo GoCryptFS, ou melhor, GoCryptFS. Esse algoritmo protege o conteúdo do arquivo e criptografa também o nome do arquivo, porém não oculta a estrutura do diretório ou tamanho do arquivo. Então pra baixá-lo, galera, você pode vir aqui embaixo e baixar a sua última versão, tocando em baixar APK. Ele tem esse nome aqui, sushi.hardcore.droidfs__27 ou qualquer versão que seja, tá? Porém, baixando de forma avulsa, você não consegue obter atualizações pra ele, tá? Então eu recomendo baixar na loja do FDroid. O FDroid é uma loja de aplicativos open source, basicamente isso. É um repositório, na verdade. Eu vou voltar aqui e vou abrir pelo DroidFS. Eu já tenho ele instalado aqui. Então aqui é só tocar em instalar, né? O meu já está instalado, então só vou abri-lo. Eu tenho alguns volumes aqui que eu criei. Vou remover todos, só um momento. Pronto, interface limpa agora. Então para criarmos um novo volume, toque sobre o ícone do mais. Aqui ele te dá a opção de criar um volume oculto. Eu vou falar sobre ele mais pra frente, beleza? Então aqui, primeiramente, galera, vocês têm que selecionar um caminho pra salvar esse volume. Eu vou salvar na pasta chamada pasta encriptada, que eu criei para esse propósito, essa daqui. Dentro dela eu tenho alguns arquivos, porque eu já havia usado essa pasta pra salvar um volume. Então se eu der autorização pra acessar essa pasta, ele não vai salvar nenhum volume aqui. Ele vai acessar o volume e já salva aqui dentro, tá bom? Que é essa pasta encriptada aqui. Isso aqui é um conceito que eu vou explicar mais pra frente. Mas de forma resumida, quando você já tem um volume criado e simplesmente apaga ele aqui da interface, ele continua lá no armazenamento interno, tá? Bastando você restaurá-lo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todo esse conteúdo aqui. São arquivos que eu joguei aqui dentro, arquivos e pastas. Jogar tudo na lixeira. Pronto, a pasta está vazia. Toco no mais novamente. Seleciono o caminho. Pasta encriptada, permite acesso à pasta. E pronto, após isso, toque em criar. Daí aqui você vai configurar uma senha. Eu vou colocar uma senha simples. Mas obviamente você vai colocar uma senha complexa. Aqui vai escolher basicamente o algoritmo de criptografia. Eu deixo no padrão mesmo, AES barra GCM. Se quiser acessar o seu volume com a impressão digital, a biometria, né? Marque essa caixa. Salvar o resto da senha usando impressão digital. Daí ele vai pedir pra você tocar o dedo. E pronto. Seu volume foi criado com sucesso na pasta configurada, com a senha escolhida e a biometria habilitada. Os volumes que tem a biometria habilitada aparecem com esse ícone aqui, ó. Na cor verde, tá bom? Daí você pode acessá-los com o dedo, ao invés de ficar precisando digitar a senha toda hora, né? Daí pra fechar o volume é só tocar no botão de voltar do Android e tocar em OK. Então eu vou acessar o volume novamente. Então vamos supor que você queira adicionar seus arquivos ou alguma pasta do seu armazenamento interno aqui dentro, para que esse conteúdo não fique visível no armazenamento interno normal. Por exemplo, fotos, vídeos. Pra isso você toca aqui no botão do mais e toca sobre importar barra criptografar arquivos, se quiser importar arquivos diretamente. Ou importar barra criptografar pasta. Para importar pastas, eu vou importar arquivos. Então acesse o seu explorador do Android. Eu tenho alguns arquivos aqui de prova de concurso que eu baixei. Vou usá-los como exemplo, tá bom? São arquivos no formato PDF, então vou selecioná-los. Vou selecionar esse arquivo de imagem aqui na cor branca e vou tocar em selecionar aqui em cima. Pronto, ele importou com sucesso os arquivos para o volume. Só que na verdade ele faz uma cópia, né? Se você quiser mover, você toca aqui sobre o sim. Porque daí ele remove os arquivos originais na origem. Eu vou tocar no não, tá? Eu tenho um arquivo aqui numa pasta diferente, eu vou importar ele também, peraí. Ele tá na pasta teste, esse daqui, ó. Arquivo teste, folder sync teste também, um documento do Word. Vou importar também. Não vou apagar na origem, tá bom? Então só fiz uma cópia e os mantive protegidos aqui no volume. Mais uma vez, se você quiser mover os arquivos aqui para dentro, para esse cofre, né? Esse baú, esse volume. Toque no sim quando importar, tá bom? Aí ele apaga na origem, como eu falei. Então aqui em cima, né? Ele mostra o total de arquivos, o tamanho total de todos eles juntos. Certo? Você pode abrir esses arquivos em sua maioria. Tem alguns arquivos aqui que ele não abre por padrão. Mas aí é só uma questão de escolher o formato correto. Por exemplo, documento PDF, texto, vídeo, imagem. Mas esse aqui do Word ele não abre. O PDF ele abre, tá? Enfim, bastante interessante aí para quando você quer guardar seus arquivos. Principalmente fotos, vídeos, de uma forma segura, criptografada. Se você tiver um segundo volume criado, você pode importar dados de um para o outro. Fotos, vídeos, pastas. Eu vou ensinar daqui a pouco como fazer isso. Se você quiser criar uma subpasta no seu volume, toca aqui em criar pasta e dá um nome para ela. E ela será criada de forma criptografada. Se quiser tirar uma foto com a sua câmera, toca aqui em câmera. Ele vai acessar a sua câmera para que você possa tirar fotos, gravar vídeos e salvar diretamente aqui na pasta encriptada. Veja que quando eu mudei para o outro app de câmera, ele fechou automaticamente o volume, tá? Isso aqui você personaliza nas configurações. Daí você pode criar também um novo arquivo. Por exemplo, um arquivo de texto. Daí você abre ele como texto e edita. Ele tem um editor próprio aqui. Arquivo de texto de exemplo. Aí toca no botão salvar e volta. Beleza? Pode criar também arquivos de foto, vídeo. Porém, meio que não serve para nada isso aqui, tá? Só a função de texto mesmo que serve porque te permite editar diretamente aqui dentro. Daí se você quiser deletar algum arquivo aqui dentro ou pasta, é só selecioná-los. Por exemplo, arquivo de texto e subpasta. Ou melhor, arquivo de texto e foto. E tocar aqui no botão de lixeira e confirmar. Ou você pode vir aqui nos três pontinhos e realizar uma cópia. Ele vai perguntar se quer substituir. Se não quiser, coloca um nome diferente, tá? Aí ele cria uma cópia. Mais uma vez, seleciono. Aí pode cortar para salvar, por exemplo, uma subpasta. Beleza? Eu vou deletar somente o texto 2 e foto 2. Então toca aqui na lixeira e exclui. Bem prático, beleza? E é isso basicamente. Daí para fechar o volume, toca em voltar, em OK. Daí se você acessar o diretório pasta criptografada, os arquivos aparecem dessa forma aqui, tá bom? Esse gocryptfs.conf e o gocryptfs.deriv são arquivos nativos do DroidFS. Não apaga isso aqui jamais, sob hipótese alguma. Já esses demais arquivos aqui estão obfuscados, né? Não possui basicamente nenhuma extensão. Daí aqui você tem uma subpasta com o nome obfuscado também e os arquivos dentro dela. Então galera, isso aqui é útil quando você quer mais uma vez criptografar seus arquivos, protegê-los, né? De bisbilhoteiros. E também isso aqui é útil quando você quer fazer upload dos seus arquivos para a nuvem, de forma criptografada 100%. A maioria das nuvens criptografam os arquivos on the fly, né? Quando são opados para a nuvem. Porém, o servidor detém a chave da criptografia. Então não é uma forma muito segura de salvar seus arquivos na nuvem. Então se forem arquivos confidenciais, é sempre bom criptografar no seu aparelho e fazer o upload para a nuvem. Igual aqui, eu poderia fazer o upload dessa pasta com o folder sync, que é um outro aplicativo, para o Google Drive, OneDrive e o arquivo ficaria ilegível. Só tome cuidado que alguns servidores como o OneDrive possuem ferramentas que detectam ransomwares. Então geralmente eles detectam arquivos assim, com esses nomes bagunçados, extensões desconhecidas como ransomware. Mas o OneDrive, por exemplo, não apaga. Ele só notifica o usuário, tá? Ele vai pedir alguns passos adicionais para você desbloquear a conta e blá blá blá, e poder restaurar os arquivos. Tá bom? Obviamente outras nuvens não tem esse problema. O Google Drive, por exemplo, não tem. O Mega também, até onde me lembro, não tem. O Backblaze, que eu também uso, que é uma nuvem sobre demanda, também não tem esse problema. Na verdade, eles incentivam o usuário a criptografar os arquivos antes de fazer o upload para a nuvem. Até mesmo porque nunca se sabe se um funcionário de uma empresa vai querer por algum motivo acessar suas contas, né? E visualizar seus arquivos. Por isso que é bom criptografar no aparelho diretamente. Daí se eu vim aqui por acaso deletar esse volume, ele some daqui simplesmente. Então, se você fizer isso por acidente, o volume não é apagado do aparelho, beleza? Ele continua aqui, ó. Com os arquivos. Para eu restaurá-lo, toca no mais. Escolhe o caminho do volume à pasta, onde os arquivos estão salvos de forma criptografada. No meu caso, pasta encriptada. Dá a autorização. Adiciona o volume e pronto. O volume volta aqui normalmente, sem precisar configurar nada. Ele só perde o hash, né? A impressão digital, mas é só marcar essa caixa aqui, salvar o hash da senha usando a impressão digital. Fornecer a senha que você tinha configurado. E tocar em abrir. Aqui a gente tem essa opção chamada Open this volume when launching the application. Significa abrir esse volume toda vez que você abrir o aplicativo do DroidFS. Isso é muito útil quando você abre o tempo todo o DroidFS para salvar algum arquivo. E deseja que ele monte automaticamente a pasta encriptada. Obviamente ele vai pedir a sua senha antes, né? Ou a impressão digital, se você tiver configurado, tá? Mas ele sempre vai abrir esse volume por padrão. Eu vou desmarcar. E pronto. Tudo aqui restaurado normalmente, tá galera? Agora nós vamos criar um volume oculto. Então toca aqui no mais. Habilite a opção volume oculto. Dá um nome para o volume. Vou colocar oculto. E toca em criar. Daí aqui ele avisa, né? Os volumes ocultos são salvos no próprio armazenamento interno do app. Outros aplicativos não podem ver esses volumes, a menos que tenham acesso root. Entretanto, se você desinstalar o DroidFS ou limpar os dados do app, todos os seus volumes ocultos serão perdidos. Certifique-se de fazer backups. Toca em OK. Dá a senha. Habilite a impressão digital, se quiser. E toca em criar. E pronto. Eu criei um volume oculto. Esse volume oculto, como ele disse, é criado e salvo no próprio armazenamento interno do DroidFS. Ele fica invisível aqui no explorador do Android, tá bom? Ninguém consegue ver nada a respeito dele. Uma vez aberto, esse volume é igual ao volume normal. Você pode adicionar seus arquivos, importar arquivos de outro volume e assim por diante. As demais opções eu já mostrei, então vou mostrar como funciona a primeira, importar do outro volume. É só tocar nela, selecionar o volume que deseja importar os dados, desbloquear, escolher os arquivos e tocar no visto. E pronto. Importei uma pasta e dois arquivos PDF para o volume oculto. Vou fechar. Quando você segura o dedo em cima de um volume oculto, você tem algumas opções. Uma delas aqui dentro é copiar o volume oculto para o armazenamento normal. Você vai estar realizando uma cópia dele do armazenamento interno do próprio DroidFS, que fica por padrão oculto no Android, a não ser que você tenha acesso ao root e copia ele para o explorador normal, tá bom? Se você deletar ele, você tem duas opções. Apenas remover o caminho do volume oculto aqui da interface ou também remover todo o seu conteúdo. Se eu somente abandonar, ele some aqui da tela. Para eu restaurá-lo, eu toco no mais, habilito o volume oculto e escrevo exatamente o mesmo nome que eu configurei, oculto, no meu caso. Aí ele muda para add volume. Então se eu tocar aqui, ele restaura, beleza? Sim, a biometria. E os arquivos estão aqui. Se eu quiser apagar permanentemente, remover o volume. Tá bom? Bem prático. Da mesma forma, você pode transformar um volume comum, como esse daqui, em um volume oculto também se desejar. Aí ele cria uma cópia, mas como se fosse um volume oculto, com a mesma senha e a mesma biometria e os mesmos arquivos. Tá bom? Vou apagar mais uma vez. Por padrão, o DroidFS não permite a exportação de criptografia dos arquivos. Tá bom? Para a gente permitir que ele faça isso, toque no ícone de configurações, navegue até gerenciar opções perigosas e habilite a opção permitir a exportação e descriptação de arquivos. Em seguida, volte. Acesse a pasta encriptada ou volume encriptado. Selecione os arquivos que deseja descriptografar, ou seja, remover do volume. Toque aqui nos três pontinhos, exportar, descriptografar e escolha a pasta destino. Por exemplo, a pasta encriptada. Dá permissão. E veja que ele exportou os arquivos para cá. Na verdade, ele realiza uma cópia, né? Eu vou exportar essa subpasta. E é a mesma coisa. Ele cria uma cópia dela. Com os arquivos dentro dela. Agora eu vou falar das configurações. Não vou falar de todas, porque senão vai tomar muito tempo, tá? Aqui não tem muito segredo. Na verdade, eu nem recomendo mexer em muita coisa aqui, tá bom? O que vocês podem mexer aqui é no tema. Se quiser, habilitar o teclado numérico para inserir senhas numéricas, caso sua senha só contenha números. Mostrar primeiro pastas dentro do volume. Mostrar imagens e vídeos em miniaturas, para você saber do que se trata. Calcular o tamanho das pastas, né? Com a opção mapear as pastas. E só. Daí aqui dentro, em gerenciar opções perigosas, eu habilitei a captura de tela. Porque eu precisei gravar o vídeo, né? Gravar o tutorial. Se eu desabilitar essa primeira opção, não consigo capturar a tela do Droid FS. Se você não vai fazer nada disso, você pode desabilitar essa primeira opção tranquilamente, tá bom? Até mesmo para impedir que algum aplicativo malicioso capture a sua tela. Pode desabilitar a exportação e descriptação de arquivos. Se não for fazer isso no momento, pode permitir que o Droid FS abra arquivos através de outros apps. Por exemplo, arquivos de vídeo, fotos, TXT e assim por diante. Permitir o compartilhamento pelo Android fora do Droid FS. Manter o volume aberto quando o app ficar em segundo plano. Isso aqui é bem interessante. Quando você acessa muito o volume, né? Sai do app e volta para ele de novo. Isso impede que o Droid FS fique pedindo a senha toda hora. Bloqueando o volume quando sair da interface dele. E por último, a opção salvar o hash, né? Que é basicamente habilitar a impressão digital para acessar os seus volumes. Eu sempre habilito essa opção porque é bem mais prática. Eu não gosto de ficar digitando senha, tá bom galera? Então é isso, é um aplicativo bem interessante. Eu recomendo instalar ele pela loja do FDroid, tá bom? Porque através daqui você consegue obter atualizações para ele. Lembrando mais uma vez que se você quiser fazer backup do seu volume criptografado. Acesse a pasta dele. No caso de um volume visível, né? No explorador de arquivos. Acesse a pasta dele. No meu caso, pasta encriptada. E faça uma cópia de todo esse conteúdo, tá bom? Ou fazendo o backup da pasta principal. Em alguma outra pasta, no computador, na nuvem, beleza? Inclusive, como eu falei. Você pode sincronizá-la com o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox, o Mega. Obviamente que para isso eu uso um aplicativo chamado Folder Sync. Esse daqui tem um tutorial no canal ensinando a usá-lo de forma completa. Então deem uma assistida, beleza? Já no caso de um volume oculto. Infelizmente não tem como fazer backup, tá bom? Pois ele é acessível somente pelo DroidFS. Mas você pode tranquilamente criar uma cópia do conteúdo dele em um volume visível no explorador. Como eu ensinei previamente. Então é isso. Por aqui eu vou terminando esse tutorial. E nos vemos no próximo. Se gostaram, por gentileza, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Um abraço.